Eu vou contar para vocês uma coisa que normalmente eu não gosto de falar nela, porque eu não curto mesmo, né? Eu acho que dizer aquilo que você faz, aquilo que você é, isso tudo é bobagem. Feliz daquele que consegue ludibriar os outros, assim, não ludibriar no sentido de enganar economicamente, nada disso. Mas que a pessoa não percebe o que ela pensa realmente da vida, é melhor. Se vocês tiverem alguma preferência na vida, disfarce o mais que vocês puderem. É mentira que o mundo gosta de coisas expostas. As pessoas que fazem isso pagam um preço muito alto por isso. Eu, se eu tivesse um outro tipo de voz, um outro tipo físico, eu tivesse essa pele sem pelos e tal, e tivesse características bem masculinas, eu seria o mais masculinizado possível, vocês querem saber. Porque as pessoas sofrem mais. Eu não gostaria de ter um filho parecido comigo, porque ele iria sofrer. Eu, casualmente, não sofri, mas ele sofreria. Porque o mundo finge que aceita, que acha bonito, mas é tudo porque é um circo. Não é verdade. Tem que se esconder tudo, sabe, fazer tudo de uma maneira muito discreta, muito velada. Porque é assim que é melhor para viver. Acredite no que eu estou dizendo. Não liberem nada, não contem nada. Esta coisa de, ah, chegar em casa, contar tudo, conversa. Não contem nada. Você só responda, sem mentir, aquilo que perguntaram a vocês. Não cheguem abrindo o coração. O coração é o lugar onde você coloca as pessoas que você mais quer bem e todos os seus sentimentos. E os sentimentos, para serem respeitados, eles têm que ser trabalhados mesmo e postos para fora no momento em que você saiba que você não vai levar um soco no olho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.